Olá, professor João Tassinari aqui, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Expert dessa semana. Eu peguei um dos questionamentos que um colega enviou pelo Instagram. Ele perguntou o seguinte, professor, existe algum risco de aumentar manchas de pele na face, principalmente que se referia à pergunta, quando utilizado a radiofrequência? Bom, por mais que não existam relatos na literatura fazendo esta afirmação, eu posso te dizer que sim, existe um risco quando se utiliza principalmente a radiofrequência em altas temperaturas de aumentar ou promover hiperpigmentações na face. Isso se dá em função do que a gente chama de hiperpigmentações pós-inflamatória. Quando a gente utiliza a radiofrequência em altas temperaturas, a gente gera um processo inflamatório, mesmo que esse processo inflamatório seja controlado, mas a literatura diz que inflamação pode estimular a hiperpigmentação. Um processo de inflamação ali envolvendo, o processo de inflamação quando atuando ali na camada basal da epiderme, parece que tem a capacidade de aumentar a produção de melanina ou a transferência de melanócitos para os queratinócitos. Então, por mais que não esteja bem descrita na literatura, que esse risco é evidente, se a gente pensa na fisiologia, que a radiofrequência gera inflamação e inflamação pode gerar a hiperpigmentação, a resposta para o teu questionamento é sim. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando vai aplicar a radiofrequência, ver se o paciente não tem uma propensão ao desenvolvimento de manchas de hiperpigmentação. Tem um cuidado aí, se utilizar a radiofrequência e hiperpigmentar, não fazer novamente entrar com tratamento para essas manchas por conseguinte. Bom, não deixa de comentar o vídeo aqui embaixo, colocar tuas dúvidas, curtir e compartilhar, ok? Um super abraço e até a semana que vem! Tchau! 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 Tchau!